Olá, venha-nos apresentar a minha última alagregação, um apartamento T4 mais 1 em plena sol 1, venha conhecer. Temos aqui uma outra entrada, que dá acesso direito à sala de estar. Esta sala tem a particularidade de ter dois ambientes completamente distintos, a sala de estar e uma sala de jantar, com duas portas de acesso a uma varanda que segue em todo o sentido até aos quartos. Portanto, temos aqui duas para a sala de jantar e para a sala de estar e a seguir temos dois quartos com acesso a esta varanda. Este apartamento está virado a nascente, a subpoente. A exposição solar é ótima. Temos uma cozinha com uma entrada independente de área de serviço. Portanto, este apartamento tem duas entradas, a área social e a área de serviço, servido por uma compa, uma casa de banho, uma despensa e o chamado quarto de empregada. Entramos na área privada do apartamento. Temos uma casa de banho completa, com umas áreas muito simpáticas. Neste corredor temos os quatro quartos, dois de cabelado. Portanto, este apartamento recebe sol todo dia. De manhã, nesta aula, há luz direta da parte de tarde, nesta zona destes quartos. Estes quartos aqui têm acesso à varanda. Outra casa de banho, mais um quarto com áreas muito boas. Todos virados para esta esplêndia da varanda. O apartamento sofreu uma intervenção. O chão foi todo tratado, foi todo remodelado. É um apartamento com características únicas, em plena saúde. Espero que gostem. Aguardo o vosso contacto. Luísa Sampaio, Remax Light. Até já!